Mais 19 municípios dos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Paraíba terão assistência oftalmológica ampliada pelo projeto Olhar Brasil. A ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação incentiva os municípios brasileiros na realização de exames, consultas oftalmológicas e no fornecimento de óculos. O projeto Olhar Brasil foi instituído em 2007 e ganhou reforço este ano ao integrar o Plano Brasil Sem Miséria. O objetivo do Olhar Brasil é reduzir as taxas de evasão escolar e facilitar o acesso da população a consulta oftalmológica e aquisição de óculos. Para garantir o bom desempenho escolar, a meta do projeto é realizar triagem de 100 alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental que vai do primeiro ao nono ano e no programa Brasil Alfabetizado. desenvolvido pelo MEC junto à população de 15 a 59 anos de idade de regiões de extrema pobreza.